distância tentar amnistiar Jair Bolsonaro? Não vejo assim, talvez isso seja mais um movimento político, o que é natural. Nós estamos às vésperas de eleições municipais, são as eleições das comunidades, que depois levam às eleições nacionais em 2026. E é natural que haja então esse tipo de diálogo, vamos chamar assim, retórico, desse diálogo político. Não acredito que haja clima no Brasil para um debate sobre amnistia, diante da gravidade dos fatos que ocorreram. Até agora foram testidos os participantes do 8 de janeiro. Já na semana passada houve uma operação da Polícia Federal que visou financiadores e incentivadores. Por que é que ainda não aconteceu, no entanto, nada relativamente aos grandes mandantes e os grandes financiadores do 8 de janeiro? Porque essa investigação é sempre mais complexa do que aquela outra que foi da fragrância da identificação, que dependia mais dos filmetes, dos vídeos que estavam nos próprios prédios. Pessoas que foram, às vezes, até apreendidas no próprio local. Mas já há dados muito interessantes em relação a isto. Deve ter visto, por exemplo, uma divulgação de um vídeo em que Bolsonaro conversava com as pessoas sobre medidas que precisavam ser tomadas para evitar as eleições ou para comprometer as urnas ou o sistema eleitoral. Tudo isso hoje está documentado. Há um mês o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um recurso apresentado pelos advogados do ex-presidente brasileiro para que o Supremo analisasse a decisão que suspendeu os direitos políticos de Bolsonaro até 2030. Mas, no campo bolsonarista, acredita-se que 2026 é possível. Havendo a possibilidade de um recurso para o próprio Supremo, um recurso extraordinário, como parece ser também a intenção da defesa de Bolsonaro, esta ineligibilidade dos direitos políticos do ex-presidente ainda poderá ser revista até lá? Acho que é muito difícil. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do Tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Portanto, acredita que os direitos políticos permanecerão suspensos até 2030? Tudo indica que sim. Olhando para o caso também das joias, porque a informação é pública, há muita matéria que tem saído para o espaço público, é também discutida a possibilidade face a estes casos de haver uma detenção de Jair Bolsonaro. Acha que isso está num horizonte a curto prazo? Eu falaria sobre isto de forma antecipada. Certamente, qualquer decisão que venha a ser tomada nesse sentido terá que ter o trânsito em julgado. Portanto, terá que se verificar antes o julgamento e a condenação. Uau!